Salve, salve galera, Lulu na área para mais um vídeo, hoje é dia de Regina Maestrias, a versão do WZ-113. Galera, esse tanque é um absurdo, absurdo, estamos assistindo aqui Crazy Mads, que já deu para ver que ele está de pilão, olha a mobilidade desse tanque, que coisa maravilhosa, o único problema desse tanque é a forma que ele gira, um dos piores giros do tier 10, mas cara, todo o resto é bizarro, que a mobilidade de frente assim, andando reto, é um absurdo, e o DPM do tanque é o melhor dos pesados, nosso amigo aqui, de repente está bugado, parece. Vamos ver se vai melhorar, lembrando que eu estou assistindo isso pela primeira vez, mas enfim, o WZ-113, cara, é o melhor DPM dos pesados, de longe, de longe, assim, de muito longe, tá? E vocês vão ver, cara, está meio bugado mesmo o replay, né? Enfim, beleza. Nossa, vamos falar da posição aqui do nosso amigo. Galera, posição principal do forte do desespero desse lado, tá? Você ficar atrás dessa monetinha, ninguém tem tiro no teu chassi, você só fica com a torre de fora. Então você está num paraíso aqui contra esse Yoh, por exemplo. É, meu amigo, tem que mirar com calma, né? Mirou com calma aí, né? Necessário errar esse tiro, e aí tem chance até do Yoh sair vivo, né? Se ele parar aí, mas pelo jeito ele não vai parar. Beleza, aí, 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 ó, bounce do 183, galera, tomou um bounce do 183. Então é aquela história, é aquela história. A blindagem do toque não é grandes coisas, mas vai na posição certa, ó, consegue seus bounces. Por enquanto o nosso amigo aqui está com duas kills, 1200 de dano. Não tem muito dano para farmar aí agora, o ideal... Assim, não estou falando que é culpa dele, tá? O ideal é sempre botar o 103 numa posição para farmar dano, né? Para usar esse DPM, mas não é o nosso caso aqui, né? É o nosso caso aqui. O time inimigo está espalhado para um lado ou para o outro. Esse E100 aí, enfim, está pensando na tita secando. Tem que olhar para a tua direita aí, meu caro. Isso aí. Ó, T100 apareceu, vai tomar ram? Não, conseguiu passar. Danificou a caixa, consertou. Vai tentar pegar o treque, pega o treque. Pegou, pegou, maravilha. Foi esquisito, mas pegou. O que vale é o que aconteceu, né? Mais um tirozinho no IS-8. Cara, parece meio torto esses tiros, mas estão dando certo, né? De repente, é o lag, sei lá. Mas está dando certo, ó. O problema é ter que... Não! Deu, não, não, não! Ai, tomou. É. Doeu, né? Doeu. Podia ter sido hash, podia ter sido pior, mas não foi. Ó, virou as costas para o IS-8 mesmo, não está nem aí. E vai caçar o 83. Galera, nessa conversinha aí, ele já está com 3200 de dano, tá? Nessa conversinha, ele já está com 3200 de dano. Agora, vou botar mais um tirinho ali, ou não. Ou não. É... Esse aí vai virar... Esse aí só virando a torre. Meu... Que isso, cara? E... Ô... Tomou mais uma no 83. É, essa decisão aí, galera... É, agora tu era para sair morto. Era para estar morto, né? Convenhamos. Essa não foi uma decisão interessante aqui do nosso amigo, né? Você ruxar na direção do 83 e se meter entre os dois, né? Você criou um fogo cruzado a favor do seu inimigo. E agora esse 183, se for atirar a gaera, ele te mata. Mas, pelo jeito, aí ele está meio... É, atirou a P. Então, meu amigo, sacode a cueca. Sacode a cueca, porque teve sorte nisso daí, hein, meu velho? Mas... Você não tem culpa se o time adversário está fazendo besteira. Enquanto isso, ó... Cinco kills... 4500 de dano, 2500 bloqueado. Vamos lá agora atrás do 704. Eu acho que o nosso amigo aqui estava sofrendo com lag, tá? Mas a gente só vai confirmar olhando os comentários aí. De repente, ele aparece aí para falar. Ah, galera... E outro papo, tá? E outro papo. É... Inclusive, ele pegou duas maestrias de 113. Então, nesse vídeo aqui, como vocês sabem, tem três aces. Uma delas... Sou eu. As outras duas... É o Chris Mads. Então, galera... Mérito total, né? Mérito total. Por mais que essa partida aqui tenha sido uma baita de uma cagada, velho... Não era para ter morrido aí em umas... 58 situações diferentes. Ah, tá de boa. Tá de boa. O importante é que deu certo, né? Todos nós precisamos de sorte de vez em quando. Enfim, como eu disse... Você não tem culpa do time inimigo que fazia besteira. E aí você está lá para aproveitar esses erros, né? E o 562 XP... 4.889 de dano e 5 kills, né? Alguma assistência? 835 de assistência e 200 de supremacinho. Então, bastante XP, né, galera? Vamos para a próxima? Cadê, ó? Ó, agora ele está na enseada da cachoeira. Vamos ver como ele vai se comportar nesse mapa, né? Assim, galera... Olhando a formação do time... Projeto, standard... Dois médios... Acho que teria que ir para o lado dos pesados mesmo. Dependendo do spawn, cara... E é o spawn bom ainda, ó. É o spawn que eu gosto. Então, se ele for malandro aqui e tivesse estudando as lives... Eles já sabem onde botar o tanque, né? E pelo jeito, eu não vou botar lá onde eu imaginei. Eu imaginei, cara... Botar no quebra-mola ali na direita, né? Mas ele está passando direto... De repente, ele pula direto para cima. O time inimigo tem o quê de pesado? Um S5... S5, não. Caraca, de onde eu tive o S5? S100... E S8 e Camp Panzer, né? Bom... Só o S8 ali tem DPM... Para lidar com ele... E o Grille! Com o Grille! Que isso? Caraca, velho! Olha o Grille! Surgindo de Narnia! Que loucura! Surgindo de Narnia! Ah, meu amigo... Aí você no meio da aberta desse jeito... Tu vai ser focado... Tu vai ser focado, meu velho... Ô Grille! Meu garoto... Como eu digo, né, galera? Como eu digo... Grille mostrando toda a sua blindagem em evidência, né? Cara, tu não vai tomar tiro de... Ah, de graça do Grille, hein? Não vai tomar tiro de graça do Grille... Tem que olhar para trás aí para ver o que está acontecendo... Que pode ter ele pulando em você, tá? Grilleira... Caraca, o Grille acertou isso... Hum, oito e três lá de novo... Não, o Grille está subestimando o DPM do 113, né? Galera, e vocês vão ver muito isso acontecer jogando... Ih, a torre não girou... Grille também errou... Enfim... Beleza, né? Tranquilo... Ê, cara! Tu está viciado em tomar tiro de um oito e três, hein, meu amigo? Ó, mas galera... Uma coisa que acontece muito quando você está jogando de 113... É a galera não conhecer o teu reload, velho... 7.4 segundos de reload é absurdo... O alfa que tem é absurdo... 420 de alfa... Para quem está se perguntando... Ah, é que... O Lulu, o que é alfa, velho? Alfa é o dano médio, tá? Do... Do tiro... Então todo tiro... Do 113 aí, com munição padrão... Tende a dar 420, né? Em média... Em média... Mas aí varia no valor mínimo até 525 aí, geralmente, tá? Vai levar o IS-8 agora... 3 kills... 1.800 dano até agora... É... Olha só o quanto ele já perdeu de vida, né? Perdeu bastante de vida... Agora farmar esse é 100, né? Deixa o Shifter tomar os tiros... Puxa a B, ó... Dá na lateral da torre... Beleza... Bonito... Olha pra lateral aí... Isso, velho... Fica ligado nesse standard B aí... Já puxa a HE... Liga a adrenalina... Perfeito... HE... HE... Perfeito... 550... Que maravilha... Standard B... Que tá usando toda essa inteligência também, né, galera? Pegou um tanque médio tier 9... E vem o cara a 2 pesados no tier 10... Que tem DPM... E hash, né? Enfim... Uma decisão muito ruim... Ih... Perdeu a kill... Meu amigo... Perdeu a kill... 1.83... Nossa, velho... T30 virou poeira, velho... T30 virou poeira... 1.83 deu uma hash ali nele... E... Passou esse blind, hein? Blind deu certo ali no projeto... Excelente tiro... Conseguiu o Bice... Projeto... O... Bice... Blight com Bounce... O projeto pulou na base... Conseguiu a hitzinha pra matar... Agora tá tranquilo, né? Agora tá tranquilo... Shifting... Shifting você, sabe? Onde tá 1.83... Eu não lembro se foi você que pegou a base, cara... Mas se foi... Velho, deixa a D... Deixa a D os pontos... É XP pra caramba que tu vai farmando aí... Ah... 1.83... Aí tu revelou onde tu tá, meu brother... Aí tu revelou onde tu tá, meu brother... Que situação, hein, cara... Que situação... Mas... Ele vai deixar... É... O shift tem que conseguir resetar a base... Aproveita que o 8.3 não tá olhando... Isso aí... Isso aí... Perfeito, cara... Se aproxima... Se aproxima... Beleza... Sem ser espotado... Olha, ele atirou... Atirou... Vai voadão... Vai voadão... Sem bater na parede... Vai voadão... Pega no track... Ai, ai, ai... Ele tá virando... Ele tá virando... Ele tá virando... Ai, ai... Acho que ele vai morrer... Acho que ele vai morrer... Não é possível que o 8.3 vai dar um balso com ele com pouca vida de novo... Ah, ele morreu... Ele morreu... Cara... Por pouco isso aí não custou a partida, né... Ainda bem que o shift tem que tava ligadão ali... Mas deu certo, galera... Deu certo... 4.700 de dano... 4 kills... De repente aí... O cara queimou bastante XP ali na base... A gente vai conferir agora... 5.133... Ah, teve um blind, né... Teve um blind... Esqueci dele... 5.133 de dano... Vamos ver quanto de XP... 183 mil créditos... Shifter pegou o Ace... 1.401... Dá pra ver? Primeira classe... XP do Shifter é caríssima... Enfim... É... 400 pontos supremacias... Então ele realmente pegou a base C... Então... Galera... Sempre fazendo a diferença aí... Capturar a base da supremacia também... Pra pegar maestria, né... 1.542 XP... XP bem relevante, tá... Agora chegou a minha vez, meus queridos... Pra última Ace, tá... Cara... Eu fiz uma Ace... De 6.300... De dano... Aí beleza... Fiquei animadão... Mandei mensagem lá no Discord... Galera... Peguei a Ace... Que faltava do CT13... Lulu fechou o desafio... Mandei mensagem animadão... Quando eu fui pegar o replay... Replay desativado... Velho... Eu não entendi... Nada... Porque... Uma hora atrás... Duas horas atrás... Eu tava jogando de TVP... E os replays estavam completamente ligados... Então do nada o negócio desligou... Então... Cara... Eu fiquei revoltado... Revoltado... Que foi... Se eu não me engano... O maior dano que eu já tinha feito no 113... 6.200... 6.300... Sei lá quanto foi... Ou até mais... Não... É, cara... Acho que foi 6.500... Por aí... Que eu fiquei muito perto de fazer 7K... Eu só não fiz 7K... Por causa do Supremacia... Mas enfim, galera... Vamos falar sobre a partida... A partida aqui vocês tão vendo... Que o Leopard tá cismando... Que o time tem que ir pro lado da cidade... Então... Cara... Ver um médium falando que tem que ir pra cidade... É de doer o olho, velho... É de doer o olho... Ainda mais nesse mapa... Que eu sempre falo pra vocês, galera... O lado do deserto ganha o mapa... E o motivo é simples... Quem tá no deserto controla a cidade... Quem tá na cidade não controla o deserto... Então tem que ir deserto... Beleza? Então eu tô capturando base C... Vim sozinho mesmo... Que se dane... Essa altura aí do campeonato... Já não tava me empolgando nada... Já não tava me importando de nada com nada... E aí, galera... Vamos pegar a passagem, né? Porque tem uma galerinha aqui na cidade... Ó... 268 versão 4... Aquele balsizinho na lateral... Porque faz bem, né? Nesse tanque aí... Enfim... Vamos esperar a galera dar mole... Por enquanto... Enquanto eu não encontrar uma janela de oportunidade interessante... Eu não vou avançar... Porque, ó... Tem 3, 4 ali... Tem o object ali... São 5... E os outros dois onde estão? Eu não sei... Então eu tô com medo de tomar tiro lá do arbusto... Do grilho ou do... Sei lá mais quem... Mas beleza... E aí, ó... Vou conseguir pegar um ângulo aqui interessante... Pra farmar essa rapaziada... Botei o tirozinho ali na MX... Vamos lá... Olha o reload desse tanque, cara... Que absurdo... Agora o tirozinho no projeto... Olha a precisão, né? A precisão não é das melhores... Mas também com um DPM desse, né? Virei na torre... O negócio foi lá no chassi... Mas beleza... Agora mais um tirinho na MX... Olha como ele vai farmando dano, né? 915 de dano... O time passando perrengue, galera... É o mais bizarro, cara... Que não cai, né? A vida inimiga não cai... Só foi falar que o projeto tomou 8700... E aí vamos fazer conta de novo, galera... 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5... Tem outro lá... Então, ó... Só falta mais um... Basicamente... Aqui atrás... Então eu tô fazendo essa conta... Aí eu penso... Cara... Tá chegando em 500 pontos... Supremacia... Eu vou pegar esse time inimigo por trás... Porque senão... Eu vou acabar sem ficar... Sem farmar... Então eu começo a avançar... Pra ver se eu spoto alguém aqui atrás no... No spawn, né? E aí, ó... Coloco o primeiro tirinho no 268... Finalmente penetrou, né? E agora vamos atrás dele, né? Vamos atrás dele... Por enquanto não spotei ninguém... Vamos olhar o minimapa, ó... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Só sobrou um que a gente não sabe onde tá, né? Mas a gente vai descobrir já já... O Leopard que mandou em cidade... Agora, curiosamente, está no deserto, né, galera? Olha o minimapa... Enfim... Mas vamos lá, ó... 268 não percebeu que eu tô aqui, tá? Eu tô desespotado... Vou ser espotado agora... Coloco o primeiro... Olha o DPM do tanque... Liguei a adrenalina, ó... Enquanto ele gira, eu já vou dar outro... É... 268... Seu DPM aí não vale de nada... Que é... Tua habilidade não vale de nada pra mim... Ó... 60TP tava ali me olhando... Eu escutei ele atirar... Infelizmente, esse tiro no grilho aí foi pra Nárnia... É... Não tinha outra escolha... Fiquei com medo de 60TP ter tiro em mim... Mas agora, galera, é hora do side, né? Vamos fazer o side aqui no 60TP... E aquela história... Ih... Ele errou... Ele errou... E agora o 60TP vai descobrir porque você não deve se meter com o 113... Ele não tem DPM... E eu tenho DPM de sobra... Então, ele atirou... Junto comigo... E eu vou dar mais dois tiros enquanto ele recarrega... É... Valeu, 60TP... Grande abraço... Enquanto isso, meu time vai sendo amassado... Triturado... Encurralado... Destruído... Eu tô com duas kills... Três cards de dano... Base C... Vou tentar pegar essa aqui no AMX... O canhão trollou... Vou descer correndo aqui... Consegui um bounce no AMX... Mais um morto do meu time... Meu time sendo... Já ia falar uma palavra ruim... Projeto... Finalmente consegue sair... Peguei o grilhe... Agora vamos focar nesse AMX... O AMX tá subestimando meu reload... Eu tô com bastante vida, né? Eu tô full life... Então eu tô disposto a trocar vida pra levar logo esse AMX... Vamos puxar a munição premium só pra garantir aqui a kill... Tá morto... 3.439 de dano... 4 kills... Agora a rapaziada tá de costas... Então o Lulu chegou... Pra salvar essa galera aí que tava sendo encurralada, né? É, galera... Deserto, né? Deserto aí... Levei 60TP... Quinta kill... 4.231 de dano... Agora vamos pegar o 2.008 versão 4... O segundo, né? O segundo... Peguei a track... Vou passar aqui pro outro lado pra garantir a lateral dele... E aí ele vai conseguir consertar a track... Mas não vai ser suficiente... Então, galera... 6 kills... 4.722 de dano... Base de supremacia... Velho... Olha quantos pontos de supremacia eu fiz... Olha quantos pontos de supremacia... Eu fiz, tá? Isso aqui foi... 1.720 de XP... Isso aqui é esse com qualquer tanque do jogo, tá? 1.720 de XP... Olha a quantidade de pontos de supremacia... Oitocentos e quinze... Oitocentos e quinze... Então, galera... Gritante... Gritante... Depois de assistir essas três partidas, meus amigos... Se você não tem um 113, eu acredito que você deva ter mudado de ideia sobre isso... Porque é um tanque muitíssimo interessante, tá? DPM absurdo... Melhor dos pesados, como eu já disse... A blindagem é ok... Dá pra trabalhar... É um tanque bom pra ficar de hold down... Por mais que seja difícil ficar de hold down com ele... Por causa da depressão... Mais ou menos... E... Enfim... A torre é também no centro do tanque... Como vocês já sabem disso no guia... Lembrando que tem guia de 113, tá, galera? E... Além disso... A mobilidade é interessante... Porque ele pega a velocidade de 50 km por hora... Só que na hora de fazer a curva, velho... Aí... Negócio... Enfim... Sai dos trilhos, tá? Então, galera... Espero que tenham gostado do vídeo... Um grande abraço... E até o próximo... Legendas por TIAGO ANDERSON